Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha o que a gente tem hoje, um Milmar Memory Game Que nada mais é um clone do Atari, no caso aqui do Atari Junior O Atari Junior já tinha esse formatinho aqui Mas a galera aí dos clones não dormiu no ponto e fez um também Esse aqui já tem vídeo no canal, tanto desse Memory Game como dos TV Game também Que é tudo a mesma coisa, tá? Ele tem 128 jogos na memória Normalmente esses clones aqui, quando vem jogo na memória, só vem aqueles jogos legais, tá? Só os bão mesmo, tá? Então é bastante interessante você ter um console desse, tá? Porque além dele aceitar cartucho, ele tem um monte de jogo Então, se tratando de Atari, eu acho uma vantagem ter um console desse aqui Até porque esse tipo de console aqui, ele dá uma imagem boa, tá? Ele dá uma imagem bem legal no... Tanto no RF como no... Como no AveMod, tá? No AveMod fica muito, muito show, tá? Ele tem cinco parafusos, vamos abrir ele aqui pra gente ver como é que tá por dentro Esse aqui é muito pequenininho Esse aqui também... Ó, o parafusinho tá travado aqui Esse aqui também é lá do nosso amigo Adriano Faz parte aí de um lote que ele mandou pra nós aí Dá uma olhada Tá do selo dos games Olha aqui, esse parafuso aqui já tá espanado aqui pra alguma coisa É um videogame que pelo andar da carvagem já foi aberto Esse aqui também já tá espanado Deixa eu ver esses de trás aqui como é que eles estão Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil Deixa eu ver se eu tô acertando nas chaves hoje O parafuso tá muito apertado Aí, esse saiu Esse aqui saiu também Esse aqui tá até bem ferrujado Infelizmente esses modelos de console são os que mais são detonados por aí É difícil achar um console desse aqui Legalzinho, bonitinho assim Deixa eu ver se ele já abre aqui Já Ah é, ali atrás ele tem uma Uma espécie de adesivo Então eu vou deixar ele meio assim, tá? E a placa sai inteiriz aqui, ó Vou deixar ele assim pra gente não detonar aquele adesivo Porque é o que tá unindo as partes ali Ih, já soltou Já soltou Depois a gente vai dar um jeito de De colar de novo, tá? Então olhando aqui, ó Ele é do aquele modelo Esse tipo de console aqui Ele tem dois tipos de modelo basicamente Um com os três chips tradicionais Igual um Atari, né? Processador memória e chip tia E tem esse aqui que é um chipão só Esse cara aqui, ó Esse cara aqui e aqueles três chips juntos E esse aqui que é o da memória dos jogos Deixa eu ver aqui Ó, essa placa aqui tá empenada, hein, galera Eu acho que é de tanto forçar ali Do cara no cartucho ali Ó, já tem... Ah, esse aqui... Se bem que esse aqui não é jumper, tá? É jumper assim, de modo de falar Mas não foi uma coisa... Não é um reparo Esse aqui não é um reparo Esse aqui é normal porque É o chaveamento aqui da memória Tá vendo que ele tá ligado justamente com a memória É o chaveamento da memória Pra ele acessar os jogos da memória Quando não tiver cartucho conectado nele Ele tem aqui um capacitor de 1000 Que é o que filtra a energia Fontes externas Chaves de dificultes Você vê só, tem esses clunes Baratinho, vem com as chaves de dificultes Aqueles Polivox Darth Vader, por exemplo Polivox já tinha capado já A entender, né? Deixa eu ver o cristal dele Não dá nem pra ver a frequência aqui Tá apagado Não dá pra saber Mas geralmente se aqui deve ser PAU-M Aqui embaixo fala se é PAU-M Não Mas ele deve ser PAU-M Porque a Milmar Milmar Nacional Fazia o console já em PAU-M Saí da RF Os dois DB9 aqui dos controles Tem uma sujeirinha aqui no DB9 É só uma sujeirinha Nada demais Nada que uma limpeza não Não dê jeito Esse conector de cartucho é muito estesquisito Eu acho que ele é meio encaixado Meio estranhão assim Ele tem um encaixe aqui numa base Só que é claro Ele tá soldado, né? Não vai sair assim Aqui a chave O seletor de jogos é aqui Tem alguns modelos que é um negocinho aqui na frente Aqui atrás, digamos assim Esse aqui já é aqui no painel mesmo Liga e desliga E obviamente pra economizar Aqui o reset E o início aqui É só uma chapinha Uma chapinha curva pra cima Quando você faz pressão nela Ela encosta Num contato que tem aqui embaixo Pra fazer o pulso Bem econômico, digamos assim Então a gente vai ver Se ele tá funcionando Eu não testei ainda Pra ver se ele tá funcionando A gente vai dar uma geralzinha nele E no final a gente volta aí Com o teste Desse belo Memory Game aqui Muito bacana esse Memory Game Com 128 jogos Então melhor ainda Beleza? Bem, a primeira coisa que a gente faz É uma limpeza geral na placa A placa tá bem bonita Não tem nenhum sinal de mexida Assim, nada Assim mais sério Então a gente só vai fazer Aquela manutenção preventiva básica Trocar os capacitores E fazer o avemode, tá? Ele tem esses jumpers aí no fundo Isso é normal Que é o chaveamento do banco de memória Tá, então Isso daí Várias placas desse modelo Tem esses jumpers aí Aí as peças que a gente removeu Os capacitores Alguns resistores E aí as peças novas A plaquinha do avemode E os capacitores novos A gente vai colocar no console aí Aí já ligando ali no circuito Ele tem um pouquinho de diferença aí E aí acomodado na carcaça E pronto pra gente fazer o teste Nesse Memory Game Com 128 jogos Fala galera Voltando aqui Com o nosso Memory Game Olha aqui ó Chegar pertinho dele aqui ó Já tá bonitão aí Já tá com Estamos começando Testando com um cartucho Né? Star War Bem legalzinho Esse jogo aqui né Do Guerra nas Estrelas Mais precisamente Do número 5 Se não me engano Que é o Império Contra-Ataca Tá ligado aqui no avemode Olha só a qualidade da imagem Galera Ó Não tem nenhum chuvisco Nada, nada, nada Muito boa mesmo Ficou na TV da LCD Na TV de tubo Fica melhor ainda Tá? Eu vou posicionar a câmera aqui Vamos jogar um pouquinho Deixa eu colocar aquilo Aí Aqui acho que fica bom Vamos dar um start aqui Olha lá Aqui o objetivo Deixa eu até aumentar um pouco O volume aqui Ali embaixo tem um radarzinho Que mostra onde está Onde estão As máquinas do Império né Que são aqueles Aqueles robôzão gigante Quer ver aqui Deixa eu chegar perto deles Aqui você vai atirando Esse aqui é o caça Lá que o Luke Skywalker Pilota Tá vendo ali Ele vai atirar em você Você tem que Já acertou uma ali Caramba Acertou dois tiros Aqui o ruim É você conseguir ficar parado Pra poder atirar nele Ali ó Consegui Ele tem um ponto vulnerável Que aparece Um quadradinho assim Que fica meio brilhante Assim sabe Nele Ele me acertou Cada tiro que ele me acerta Ele me joga longe Aqui ó Ó Você tem que dar um Tem que dar uma Ó Me acertou de novo Ó Tá vendo ali Embaixo da cabeça dele Tem um quadradinho ali Que ele é vulnerável Você tem que acertar ele ali Ou encher ele de tiro Assim ó Se você conseguir jogar Um monte de tiro nele Ele também Tá vendo que ele mudou de cor ali ó Aí vai me acertar Aí ó Ó Ó Ó Quando tá tocando isso aqui ó Eu sou imune ó Eu posso atirar nele A vontade Eu não sei como é que consegue isso Eu me lembro Eu não consigo acertar aquela parte dele Já ficou amarelo Acho que daqui a pouco ele morre Só no tiro Ó Onde que tá o negócio vulnerável dele Aqui atrás ó Aí morreu Viu só que bacana esse jogo Eu vou agora colocar nos jogos da memória Ele tem 128 jogos Tá E esses memory game TV game Tudo que tem esse tipo de De console Ele só vem jogo bacana A maioria dos jogos são legais Deixa eu ligar aqui ó Vamos colocar um jogo aqui ó Se você deixar aqui por exemplo A chave onde muda o jogo Se eu deixar acionada pra baixo Ele vai trocando sozinha Tá Até eu escolher o jogo O problema dessa troca sozinha Que as vezes não dá tempo De você parar no jogo que você quer Ó Também tem Star Wars nele ó Então você tem que ir meio Devagar assim ó Até você achar um jogo que você queira Ó o sequest Só que assim ó Se você passar do jogo que você quer Já era Você tem que começar a sequência de novo Tá Vamos jogar esse pimbo aqui Esse pimbo aqui eu já joguei Numa as outras vezes É bem legalzinho Apesar do Do Aspecto quadrado Mas a jogabilidade dele é muito bacana Assim Tá Ele engana Engana bastante Quem pensa que é meio ruim e tal Ó E eu tenho que acertar aquele negócio no milho Né Como na década de 80 70, 80 Essas máquinas de pimbo Que eram bastante É Assim Como é que eu posso falar É Bastante procurados né Tinha bastante aí nos fliperamas e tal Até hoje né galera Se você achar uma dessas máquinas funcionando hoje Vale muita grana Aí Perdi a bolinha Aí não consegui Não consegui O O impulso necessário Achar uma máquina dele Fliperama pimbo Hoje funcionando assim É uma raridade galera E quando você acha É uma fortuna também Porque hoje só tá na mão dos colecionadores De poucas pessoas aí De poucas pessoas aí Ou algumas casas noturnas ainda tem Só que agora com essa época de pandemia Também não dá Mas são máquinas muito nostálgicas Muito legais O problema é quando elas dão algum defeito né Pra você achar um Pra você achar um Você tem que praticamente ser um mecânico Aí perdi todos mesmos Um mecânico aí pra você poder Solucionar esse daí Deixa eu mudar de jogo No vídeo eu tô vendo que a imagem fica meio estranha né Não sei porquê Olha tem uns jogos diferentes aqui Eu nem sei que jogo que é Aqui tem uns jogos bem diferentes Olha parece um bombeiro aqui Vamos ver qual que é esse aqui Vou trocar aqui Olha esse aqui é bacana hein Vamos ver se dá pra jogar de dois Olha Esse aqui você tem que ir matando essas Tipo essas aranhas Se eu não me engano é cupim tá Que daí se você deixar ele entrar nessas casinhas de cima aqui Uma hora vem e come Porque por exemplo você tá em cima de um prédio aqui por exemplo tá Ele vai comendo os andares do teu prédio né Agora eu pego dois Vamos trocar de Olha já comecei atrasado já Ah Aí vai ver Já entrou alguns aí Aí Olha o outro Olha tá vendo que agora mudou Mudou o caminho delas aí Elas vêm em zigue-zague Cada vez vai ficando mais difícil tá Agora elas vêm em zigue-zague Depois elas vêm em uma trajetória diagonal mais ou menos Tá vendo que entrou um ali Tem alguma Tem algum Como é que eu posso dizer Tem um limite ali embaixo ali Pra você Você pode deixar entrar Se você passar daquele limite ali Daí os cupim vão comer no teu prédio aqui Olha Agora eu peguei o jeito Trocando Ó tá vendo agora Vem em uma outra cadência É mais difícil acertar isso aqui Ó Essa aqui eu vou enferrar Aí quase hein Por um ó Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Esse aqui não vai dar Olha lá Vai entrar Olha lá Pegou Me ferrei Ó tá vendo Ele come um pedaço do teu prédio E você vai descendo Vamos lá Olha aqui ó Esse aqui é bem mais difícil Que ele faz um zigue-zague mais aberto Assim Aí pra você acertar Esse Fia da mãe aqui É complicado Ainda consegui mais ou menos Olha esse aqui Esse aqui voltou naquele lá né Comendo tudo no meu prédio Ai meu Deus Quase Nossa Foi no limite aquele Agora Agora eles estão vindo rápido Mas vem mais rápido É Eles estão vindo reto Mas vem mais rápido Acho que agora Começa a repetir as fases Né O tipo que ele sobe Só que muda a velocidade Ó Com o player 1 Até que estou melhorzinho Player 2 Que Tá complicado Ah Me ferrei Aqui pegou mais um andar Vamos lá Vamos lá Matando esses cupinhos aí Agora Tá vendo É a mesma cadência Da primeira fase Só que com uma velocidade maior Ixi Entrou mais um aqui Tô 2 Nossa senhora Tá muito baixo O prédio aqui Não vai dar tempo Player 2 Aqui Acho que vai Vai morrer Vai rápido Consegui Nossa Agora Se aquele lá Que era mais devagar Era difícil Aqui Então Eu não vou ter nem chance Olha lá Já entrou Já Quando entra o último Daí ele Ele não se deixa mais Jogar Não sei se aquilo ali é um vaso Um tiro O que que é Aqui Ó Tá vendo Aqui ó No player 2 Aqui o prédio Já tá bem mais baixa Então Fica mais fácil De eles entrarem Vamos lá Ai droga Quase hein Por um Fica ruim aqui De trocar os controles Não dá tempo Opa Tô sobrevivendo Aqui Ah Me ferrei Me perdi Aqui Aqui Acho que não vai dar certo Também Esse aqui Jogar de 2 É bacana Até Aí Caiu mais um andar Nossa senhora Aqui é meio que na sorte Mesmo Aí jogando Aí vai batendo Porque Não dá mais Consegui ainda Consegui ainda Esse aqui já era Hein galera Já era O player 1 começou bem Agora parece que tá pior Mas ele tá na frente Mas ele tá na frente também Tem mais pontos Ixi Tá descendo o prédio Eles também iguais Acho Exatamente iguais Agora Só que o player 1 tá Acho que tá uma fase Uma fase na frente Não sei Ih caramba Olha só O player 2 tá chegando É bom quando mata Dois de uma vez Agora quando pega Um em cada ponto Assim não tem como Você tem que Escolher Vamos lá Olha lá Pegou dois Assim é uma beleza Quando vai Um na Uma ponta Outra na outra Não dá tempo De chegar Tem que escolher Essa zigue-zague Aqui eu acho Uma loucura Ó o pacete Aí apertei errado Ixi entrou um monte Já era Vamos trocar de jogo Esse jogo aqui É meio demoradão Acabei desligando Vamos ver aqui Dragonfly Dragonfly Legalzinho Vamos pôr só pra um Mesmo Aí já me ferrei Já Pô Era bom Esse jogo aqui Aqui você tem que Pegar os tesouros E fugir do dragão Aí ó Vai sair pra segunda fase Ó Pega os tesouros Aqui Não deixa ele ter que queimar Aí com essa Com essa Com esse fogo dele Aqui você tem que Ó Cada fase O dragão vai ficando Mais rápido Aí tem umas horas Que você não vai nem Conseguir Aí ele solta muito fogo Aê Vamos lá Ó Agora ele tá bem rapidão Ah Me encurralou Quase Pegou eu Vamos lá Vambora Tem que ser ligeiro Tá bem doidão Tá bem doidão Aí me pegou Ô louco Morri Então tá aí galera Tá testado aí Mais um console aí Pelo canal Né Um memory game Com 128 jogos Na memória Né Foi feito O AVMOD nele Foi restaurado Limpo Ele tava funcionando Mas a gente fez Basicamente uma Uma manutenção Preventiva nele E colocou o AVMOD Beleza galera Então se você gostou Desse vídeo Dá um like aí Né Dá uma força aí pro canal Dá um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Comenta É muito importante Que você comente esse vídeo Haja essa interação Tá É Compartilha com quem você Acha que vai gostar Seus amigos Seus parentes Aí Comunidade Retro Gamer Aí tá crescendo No país Aí tá muito bacana Esse movimento aí Beleza galera E também acessa O MGA lá no Facebook Lá na página do Facebook Você vai ver Algumas coisas diferentes Do que tem aqui no canal E também Sabe o que a gente tem Pra vender Pra vocês Aí às vezes Tem algum console diferente Algum controle Algum jogo Né Acessa lá também Beleza galera Valeu aí Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau